Voltamos, depois desse break, agora com o tema extinção do contrato de trabalho. Bom, novamente, você que está aí, volta aqui do meu ladinho, manda aqui o seu curtir, e manda sua dúvida, porque agora eu vou falar sobre extinção do contrato de trabalho. Para começar a extinção, nós temos que lembrar do aviso prévio. O aviso prévio está no artigo 487 da CLT, e principalmente na Lei 12.506 de 2011. O que você vai relembrar do aviso prévio? Duas modalidades do aviso prévio, aviso prévio indenizado e aviso prévio trabalhado. Professora, aviso prévio indenizado é sem prestação de serviço. O empregado não trabalha. Aviso prévio trabalhado, existe uma redução de horário. Duas horas, sete dias. Professora, esse aviso prévio tem que ser comunicado de que forma? Ele é formal? Ele tem solenidade? Não. O aviso prévio é um ato informal. Ele é um ato não solene. Então, tecnicamente, aos olhos da lei, o aviso prévio pode ser tácito, pode ser verbal, pode ser escrito, pode ser da forma que você quiser. Professora, o aviso prévio, atenção, é ato unilateral. Professora, o que significa dizer ato unilateral? Não depende de aceitação. Professora, como assim não depende de aceitação? E seu empregador vai te chamar e vai falar assim, Léo, vem aqui. Pois não. Assina aqui esse aviso prévio que eu estou te dando, porque eu estou te mandando embora. Aí o Léo diz assim, não concordo. Aí o empregador diz, Léo, você não ouviu direito. Eu não perguntei se você concorda. Só pedi para você assinar o documento, porque aviso prévio é uma comunicação unilateral, que não está sujeita à aceitação. Esse ato de assinar é só para documentar a comunicação, mas não depende de aceitação. Professora, e se houver o arrependimento, a reconsideração do aviso? Está na CLT, no artigo 487, no parágrafo, no parágrafo, vou mostrar isso para vocês. Não, 489. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo. Mas, se a parte notificante reconsiderar o ato antes do seu termo, a outra parte é facultado a aceitar ou não a reconsideração? Então, opa, professora, a reconsideração do aviso prévio agora passa a ser ato bilateral. Professora, o que significa dizer ato bilateral? Depende de aceitação da outra parte, da parte que ouviu a comunicação. Então, imagina, chego para o Léo, que está aqui comigo hoje, e digo, Léo, estou te demitindo. Aviso prévio, indenizado ou trabalhado? Tanto faz. Léo, assina aqui, só que eu te comuniquei? Aí o Léo vai e assina. Beleza. Dois dias depois, bate o meu arrependimento. Aí eu ligo para o Léo e digo, Léo, desculpa aí, estava com a cabeça quente, vem para trabalhar, amanhã você vem aqui para a empresa. Atenção agora. Se o Léo disser, agora que ele não quer mais sou eu, eu não concordo com isso, o contrato de trabalho está extinto. Só perde a validade se ele, que ouviu a comunicação, ele, ó, aceitar. Professora, como é que é essa aceitação? 489 diz, parágrafo, 489, ele diz assim para você. Caso seja aceita a reconsideração ou, ou, continuando a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso não tivesse sido dado à professora. Então, essa reconsideração, essa aceitação, ela pode ser expressa ou ela pode ser tácita. Ah, como assim? Com gestos. Eu estou trabalhando no aviso prévio trabalhado durante 30 dias com redução de horário. Nesse período a empresa diz para mim, Evelyn, ó, esquece, eu não vou te mandar embora não. Beleza, no dia seguinte eu vim trabalhar. Olha, foi uma aceitação tácita por gestos. Torna-se nulo o ato demissional? Sim. Meu contrato permanece ativo, como se nunca houvesse sido dado o aviso prévio. Professora, quanto é que eu recebo de aviso prévio? É isso aqui, ó. O dinheiro do aviso prévio tá aqui nessa lei. Por quê? Porque para cada ano trabalhado, a sua indenização do aviso prévio é de 3 dias. No mínimo, todo mundo já tem no bolso 30. E no máximo, professora, 60. Perfazendo um total de 90 dias. Então, a questão da prova vai vir assim. Fulano de tal foi contratado no ano de 2010. Novembro de 2010. E foi demitido, sem justa causa, em março de 2017. Quantos dias de aviso prévio ele vai receber? Quem chuta? Quem responde? Ó, ele foi admitido em 2010, novembro. Demitido em março de 2017. Vamos ver quantos anos ele trabalhou? Março, novembro de 2010 para 2011. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chegou até novembro de 2017? Não. Então, novembro de 2017, ó, não entra. Então, ele trabalhou apenas seis anos. Daqui pra frente, agora, a tabuada é fácil. Vezes três. Desse valor, você soma 30. Ele vai receber 48 dias de aviso prévio. Entenderam? Então, para cada ano, completo trabalhado, três dias. No mínimo, professora, caso de quê? Isso aqui veio, 30. Porque todo trabalhador, já tem aqui, ó, no bolso, 30 dias. Foi demitido antes de um ano, 30 dias. Um ano, exatamente um ano, 33. Dois anos, 36. Três anos, 39. Até o limite de 90 dias, ok? Professora, se o empregado pedir demissão, tem isso aqui? O empregado pediu demissão. Aí eu pergunto para você, eu digo assim, Tem isso aqui o quê, filho? Aviso prévio. Tem? Tem. A parte que desejar romper o contrato de trabalho, comunica a outra. Então, se o empregado pediu demissão, tem que avisar a empresa. Avisar como? Tem que se colocar à disposição do empregador por 30 dias. Se não houver isso aí. Se ele não ficar à disposição. Consequência. Se a empresa não liberar do cumprimento, ele vai ser descontado. No valor de 30 dias. Um mês de salário. Entenderam isso daí? Ficou claro para vocês? Diferente agora. Professora, a iniciativa é do empregado. Ele pediu demissão. Ele recebe quanto de aviso prévio? Ele não recebe. Não se paga aviso prévio em pecúnia quando o empregado pede demissão. Quando o empregado pede demissão, ele apenas cumpre. Se ele não cumprir, ele vai ser descontado no valor de um mês da sua remuneração, do seu salário. Dúvida até aí? Agora preste atenção. Professora, falando desse aviso prévio, se a mulher ficar grávida durante o aviso prévio, o que acontece, professora? Estabilidade. Se ela ficar grávida durante o aviso prévio, é. Então você vai lá no seu artigo 487, que já deve ter, mas você vai botar o artigo 391-A como remissão. No 487. Remissão 391-A. Por quê? Se a mulher ficar grávida no aviso prévio, indenizado ou trabalhado, ela tem estabilidade. Não pode ser demitida. Professora, deixa eu falar uma coisa aqui. Extinção do contrato de trabalho. Ok. Professora, qual é o procedimento agora? Se eu perguntar para vocês, atenção à pergunta. Se eu perguntar para vocês, em quanto tempo a empresa tem que me pagar, qual é a resposta de vocês? Fui demitida. A empresa, a iniciativa da demissão foi da empresa. A empresa me demitiu, sem justa causa. Qual é o prazo para pagamento das verbas decisórias? Você que está aí no grupo também, responde. Qual é o prazo, gente? E onde é que está isso? CLT, artigo 477. Prazo de 10 dias. Mas cuidado com esse prazo. Vocês têm que destacar isso daí. E aí eu vou pedir... Aqui, olha. Aí, está vendo? Falta de... Isso aí. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder. Olha o procedimento que vocês vão sublinhar um a um. Anotação na carteira de trabalho e previdência social. 477, caput. Você vai destacar isso que eu vou ler agora. Anotação na carteira de trabalho e previdência social. Comunicar a dispensa aos órgãos competentes. E realizar o pagamento das verbas decisórias. No prazo e na forma estabelecida nesse artigo. Vai direto para o parágrafo sexto. Parágrafo sexto diz o prazo. Prazo. Está aqui. Disculpa, parágrafo sexto. Parágrafo quarto. Está certo. Sexto. A entrega ao empregado de documento que comprove a comunicação de extinção contratual aos órgãos competentes. Bem como os valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até 10 dias. contados a partir do término do contrato. Lindo, Tatá. Isso mesmo, professora. Então, pela CLT, o pagamento das verbas decisórias em 10 dias. a contar do término do contrato de trabalho, reforma trabalhista. Isso aí. Você fala, como assim, gente? O que foi que houve? Como assim? O que foi que houve? Porque quando você pensa em contrato de trabalho, a terminação do contrato de trabalho tem que obedecer o prazo de 10 dias, projetando o aviso prévio. Então, você vai ver quantos dias de aviso prévio você tem, porque aviso prévio não termina contrato de trabalho. Não termina. Se não termina contrato de trabalho, depois desses 10 dias é que vai haver o pagamento das verbas decisórias. Entenderam isso daí? Após o término. Professora, deixa eu ver se eu entendi aqui. E, ó, aviso prévio não termina contratrabalho. Isso mesmo. Aviso prévio só comunica que a extinção está chegando, indenizado ou trabalhado. Mas a empresa tem que pagar a minha rescisão, comunicar aos órgãos, entregar as guias, dar baixa na CTPS. Tudo isso vai acontecer em 10 dias. 10 dias a contar do término, depois do aviso prévio. Entenderam isso daí? Diga. Estabilidade da gestante, súmula 244 do TST. Nada, amor. Aí, quando você pensa em terminação do contrato de trabalho, atenção que agora a gente ficou chique. Como assim, professora? O quê? Vocês não estão sabendo, não? Na hora de extinguir contrato de trabalho, eu posso combinar, como o meu empregador, a forma que eu quero receber. Como assim? É, parágrafo 4, isso é novinho, não existia. O pagamento a que fizer juiz o empregado será efetuado, atenção, um em dinheiro, depósito bancário, ou cheque visado, conforme acordem as partes. É o quê, professora? O artigo 477, parágrafo 4, inciso 1, inciso 2. Você pode, mediante acordo, entre as partes. O que pode ficar estipulado? você vai receber em cheque, depósito bancário, ou em dinheiro. Vocês aqui vão combinar. A forma como pagar. Só que o inciso 2, falador, analfabeto. aqui só pode ser em dinheiro, ou depósito bancário, inciso 2, do artigo 477, da CLT. 477, parágrafo 4, inciso 2. Dúvida até aí? Pergunta até aí? Professora, dúvida, dúvida, qual? Perdeu o prazo de pagamento? Não pagou. E aí? Qual a consequência? Qual a consequência, Léo? Show de bola. Professora, qual foi a resposta do Léo? Se a empresa não pagar, no prazo legal, eu, na reclamação trabalhista, eu posso cobrar duas coisas. Eu posso cobrar o 477, parágrafo 8, e o 467, da CLT. 477, parágrafo 8, multa de um, salário. 467, é a famosa verba incontroversa, que só pode ser elidida se pagarem na primeira audiência. Entenderam isso daí, para não confundir? Então, o 477, parágrafo 8, fala da multa, pela perda do prazo dos 10 dias. E o 467, eu peço no processo. Por quê? Porque se na primeira audiência, a reclamada, não trouxer as verbas incontroversas, sobre cada uma das parcelas, eu vou ter direito uma multa de 50%. Dúvida até aí? Fala, mozinho. Esse 160 BTN, isso, vovó fumaça. Para você, a multa é de um salário. Acabou. 467 é a multa de 50% sobre cada uma. Só depois. Professora, como é que eu alego a multa do 467? Bom, uma reclamação trabalhista vai vir na prova de vocês. Amém. Nessa reclamação trabalhista, o sujeitinho vai falar assim, que ele foi demitido e não recebeu as verbas decisórias. Não recebeu. Vai pedir tudo que tiver que pedir e vai abrir um tópico. Das multas. Quais multas? As duas. 477, parágrafo oitavo, um salário, porque o prazo de 10 dias não foi obedecido. Salário dele. Salário dele. E a outra multa, professora, qual é? 467. Aí a pergunta é, professora, quando é que essa multa vai ser aplicada? Primeiro, você tem que esperar marcar a primeira audiência. Marcou a primeira audiência, a empresa compareceu, trouxe as verbas, não tem multa, porque ela pagou na primeira audiência. Professora, não tem multa, qual multa? A multa do 467 da CLT. Professora, o juiz encerrou a audiência. Primeira. E a empresa não me pagou nada. Comemora. Por que, professora? Porque agora, como acabou a audiência e ele não te pagou, sobre cada uma das parcelas, multa de 50%. Ok? Diga, Léo. Professora, se numa reclamação trabalhista for dito que a empresa não liberou guia de FGTS, guia de seguro-desemprego, eu poderia pedir uma liminar por conta, uma tutela antecipada por conta do artigo 300 do CPC, falando do perigo da demora, do risco do dano e pedir a liberação de forma antecipada das guias, atenção, Léo, você pode pedir isso sim, desde que tenha a comprovação do seu direito. Como assim? Esteja claro que foi demitido pelo empregador sem justa causa, que não haja dúvida da forma da ruptura. Por quê? Porque no mundo prático, quando eu peço essa tutela, o juiz defere de imediato quando eu mostro como exemplo a carta de aviso prévio, a comunicação. Quando a empresa, por exemplo, me manda embora, me comunica, dá baixa na minha carteira, mas diz, procure seus direitos. O senhor não vai me pagar? Não, não, não vou não. Me dá aqui a carteira que eu vou botar da baixa, toma aqui o comunicado de dispensa, procure seus direitos. Eu não tenho ali a prova inequívoca das minhas alegações? Tem. O juiz me dá tutela. Diferente. Se eu tiver que provar que a demissão foi inicializada pela empresa, vai suscitar dúvida. E o juiz pode apreciar aquela tutela na sentença, em audiência, mas cabe pedir? Cabe. O pedido da tutela antecipada. Dúvida até aí? Pergunta até aí? Demissão, demissão sem justa causa. Demissão sem justa causa. Isso, ou imotivada. Demissão imotivada. Ok. Dúvida até aí? Presta atenção agora. Professora, por que esse tema de extinção contra trabalho? Porque a extinção contra trabalho trouxe duas demissões novas. Como assim? em o distrato. Distrato. Artigo 484a. 484a. Vocês têm que tomar cuidado para não confundir o distrato. Por que, professora? porque o distrato é um acordo de extinção entre empregado e empregador. Ah, professora, então, no distrato, não precisa de homologação judicial? Carece, não. Precisa do que, então, professora? Só do acordo entre você e seu empregador. Mas, professora, quais são as verbas do distrato? Atenção. Metade do aviso prévio, só que tem um si grandão. Si indenizado. Então, se a empresa disser que o seu aviso prévio foi indenizado, que você não vai trabalhar, você vai receber o valor do aviso prévio metade. Ponto. Professora, e a multa do FGTS? Continua sendo 40? Não, filho. No distrato, a multa é de 20%. Professora, o que que eu recebo de forma integral? As demais verbas recisórias. Salto salário, férias, décimo terceiro. As demais verbas recisórias serão pagas de forma integral. Professora, quero me habilitar ao seguro desemprego. Vai ficar querendo. O distrato não tem seguro desemprego. Não vai ter direito ao seguro desemprego. Professora, eu quero sacar o meu FGTS. No distrato, eu vou movimentar a conta? Vai. Mas apenas daquela conta 80%. Dúvidas? Perguntas? Gravo o distrato. Agora, eu quero falar. Deixa eu perguntar para vocês um negocinho. O que é just postulante? vou misturar processo. Capacidade postulatória que passa a ser de quem? Com o just postulante. Do empregado e do empregador. O just postulante vai até onde? Professora, o just postulante, ele só vai até a alçada do TRT. Porque não tem para tribunais superiores. TST, STF, não tem. Ok, concordo com você. Mas o just postulante, que é aquilo que diz que o empregado e o empregador podem pessoalmente comparecer em juízo, estar em juízo, ele tem uma limitação. Não cabe just postulante na ação recisória, no mandato de segurança. Recursos para o TST. E aonde mais? E aonde mais? Ó, ação cautelar, mandado de segurança, opa, que susto agora eu tomei, ação recisória e recursos para o TST. Preste atenção à novidade agora que entra o tema de extinção. Por que, professora? Acordo extrajudicial que tem que ter uma jurisdição voluntária devendo ser homologado pelo juiz. Professora, esse acordo é o destrato? Nada a ver. Esse acordo aqui está no 507A, deixa eu ver se é 507, 507A da CLT, não, 855B, toda vez eu troco os dois, por isso que eu sempre vou olhar, 855B, deixa eu ver o que agora é, 855B, 855B. Ah, professora, então, esse acordo aqui não tem nada a ver com destrato, não, no destrato, você junto com o seu empregado, vocês fazem um acordo e o contrato é extinto e as verbas são pagas naquela modalidade, ok? Na jurisdição voluntária, no procedimento de jurisdição voluntária para homologar acordo extrajudicial, primeira regra, é obrigatório a assistência do advogado, ou seja, não tem justpostulante nesse procedimento, você quer homologar um acordo com o seu empregador perante a justiça do trabalho? Quero, contrata advogado, porque esse advogado, e hashtag se liga, são advogados distintos, diferentes, cada qual com o seu advogado, ok? Professora, outra coisa também, porque quando você fala de reclamação trabalhista, a petição, ela pode ser verbal ou escrita, aqui, óbvio, tem que ser por petição e escrita, não pode dar a mão, vamos todos dar a mão e distribuir de forma verbalmente, não, 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 aqui é por escrito, cada um com o seu advogado, professora, mas aqui como é que vai ser o pagamento, filho? Não sei, por quê? porque vocês vão estipular o que vai ser pago, a forma, se vai ser parcelado, o que vai ser pago, a forma, ó, vou te dar um carro, mas você comiu reais, aqui ó, metade agora, a outra metade daqui a um ano, pode professora, em acordo, pode, mas é necessário a homologação do juiz, professora, distribuir essa petição, qual é o prazo que o juiz tem para se manifestar, tá aí, 15 dias, 15 da distribuição dessa petição, o juiz tem um prazo de 15 dias, para que, professora, para dizer se homologa ou não, professora, qual é a pegadinha, é a palavra que vocês vão destacar, a prescrição nesse momento fica suspensa, não fica interrompida, fica suspensa, onde é que está isso? No artigo 855B, parágrafo para 855E, a petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados, não é interrupção, é suspensão, professora, esse acordo de homologação extrajudicial afasta a multa do 477, não afasta a multa do 477, parágrafo 8º da CLT, é o artigo 855C, o disposto no capítulo não prejudica o prazo estabelecido da CLT e não afasta a aplicação da multa do parágrafo 8º do 477. Ah, professora, então se a empresa me chamou para fazer esse acordinho, ela tem que ficar esperta, porque se já passou aqueles 10 dias contados da terminação do contrato de trabalho, que ela deveria ter obedecido, nesse acordo vai entrar a multa do 477? Vai. Professora, o juiz está obrigado a homologar? Não. O juiz homologa acordo se quiser. Súmula 418 do TST, o juiz não está obrigado a homologar acordo. E quando ele não homologa, cabe que medida? Quando o juiz não homologa o acordo que você pediu para ele, qual é o ato, com que medida recursal você utiliza? Nenhuma, lágrimas. Por quê? A decisão é dele, não cabe nem mandado de segurança. Não homologou daquela decisão que não homologou, volta, a correr teu prazo prescricional. Entenderam? Dúvidas até aí? Você aí que está assistindo em casa, tem alguma dúvida? Manda para cá porque daqui a pouquinho eu já vou mudar o tema. Presta atenção ainda. Quando você fala de extinção do contratrabalho, eu também vou falar do P, D, D, I, V, V, ou do P, I, D, V, dá no mesmo. Plano de incentivo a demissão voluntária. Por que, professora? Se liga nesse artigo. Vou lá com vocês para vocês sublinharem. Diz assim a CLT. Vamos lá. 477-B de bola. Vamos nele? 477-B de bola. Plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, em seja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia. Professora, qual é a pegadinha? Pegadinha é 477-B. Pegadinha é da onde vem esse plano de demissão? Você fez esse acordo com o seu empregador? Da onde? Ele surgiu da onde? Aí a resposta. Convenção coletiva. Acordo coletivo de trabalho. Havia previsão em norma coletiva. É? Você gostou do plano? Você aderiu ao plano? DERI. Quitação. Ah, professora, quitação daquelas verbas ali. Não, besta. Quitação plena. Quitação plena onde? Porque o teu coração disparou aqui agora. É o 477-B na parte lá final, que diz quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia. Professora, queria tanto pedir um dano moral. É, filho? Por causa de quê? Que você queria pedir dano moral? Só fui muito assédio. Você aceitou o plano? Aceitei. Cedeu quitação? Plena. Tudo. Qualquer conflito pertinente à tua relação... Gente, a palavra é relação empregatícia. É do contrato de trabalho. A quitação foi o quê? Total. Só que calma. Tem um salvo aí. Salvo. Disposição em contrário. Estipulado entre as partes. Traduz. Foi feito o plano. Você aderiu com previsão e norma coletiva, mas ali você colocou a... Aonde você ressalvou, você afastou a quitação. Não tem ressalva. Quitação plena. Entenderam? Diferente agora, hein? Vou mudar tudo. Você aceitou isso aqui. Plano de demissão voluntária ou incentivada. Você aceitou. Estava previsto aonde? Lugar nenhum. Você fez um acordinho com o empregado. Empregado e empregador. Não havia previsão em norma coletiva. Não havia. Só da quitação nas parcelas constantes daquele documento. Entenderam a diferença? Entenderam mesmo? Então, assim, se o plano de demissão tiver por base convenção coletiva, acordo, é tudo. Salvo, ressalva. Se o plano de demissão tiver como base o contrato, a vontade entre vocês, não tem norma coletiva, somente nas parcelas declaradas naquele documento. dúvida? Pergunta? Porque aí nós temos a... Eu acho que a OJ... OJ 270. OJ 270 diz assim, Programa de incentivo à demissão voluntária, transação extrajudicial, parcelas oriundas do extinto contrato de trabalho. Efeitos. A transação extrajudicial que importa em rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado em plano de demissão voluntária implica a quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo. OJ 270. Está aí, quem estiver com a CLT organizada, no artigo 477, lá na página 203, no finalzinho. 203. Entenderam? Mas... Oi? 270, Léo. Mas, professora, essa OJ aí, ela só serve para que tipo de plano de demissão? Para que tipo? É aquela que está prevista em norma coletiva? Não. É aquela onde o ajuste foi entre empregado e empregador. Entenderam? Ou seja, eu fiz com você. É como se fosse aquele acordo, aquele anterior. Isso, aquele que eu apaguei. Aquele acordo ali, o destrato, sim, ali. Só aquilo dali. Diferente. Você fez o plano, aderiu ao plano, porque a norma coletiva tem previsão. Ali é quitação plena. Ok? Aproveitando que nós estamos no 507B, olha o 507A, por gentileza. Porque ali chama-se quitação anual de obrigação trabalhista. 507A, quitação anual de obrigação trabalhista. famoso calote. O famoso calote. Como assim calote? Brincadeira essa parte, mas é. Por quê? Porque pelo 507A, você dá a mãozinha para o seu empregador e vai aonde? No sindicato. E aí, ali perante o sindicato, se você declarar perante o sindicato que o seu empregador quitou as obrigações pertinentes ao contrato de trabalho, naquele momento, você também emite a quitação plena. Entenderam isso? 507A. Ai, peraí. É. A professora confundiu. Que fala do árbitro. Não é esse que eu quero, não. Não é esse, não. É o 507B. A professora trocando as letras. Desculpa que eu ia falar dele. É. É muito número para a professora. 507B. É facultado ao empregado e empregador na vigência ou não do contrato de emprego firmar termo de quitação anual de obrigação trabalhista perante o sindicato. Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado com eficácia liberatória das parcelas neles especificadas. 507B de bola fazendo a correção. Entenderam? Ó, na vigência ou não do contrato de trabalho. Dúvidas até aí? Perguntas até aí? E... Eva, Tatiane, beijo para vocês. Estamos juntos, tá? Coração, boa sorte para vocês. Manda mais, manda dúvida, manda beijo, que eu estou com saudade de vocês. Olha só, preste atenção aqui ainda. Já que eu estou falando, eu troquei os números todos, né, gente? 507A, 507B, mas vai acompanhando, porque na troca eu já fiz a retificação. Agora eu vou falar do 507A, compromisso arbitral. 507A. O que é a cláusula compromissória de arbitragem? Para você ficar ligado. Cláusula compromissória de arbitragem. Você tem um requisito. Qual é o requisito do compromisso arbitral? Só tem um. Ser milionário. Como assim? Porque é um salário bonito. Por quê? Porque você tem que receber igual ou superior ao regime geral da Previdência Social. Se você tiver mais ou menos um salário de 12 mil, que é um bom salário, excelente salário, você pode firmar a cláusula compromissória de arbitragem. E nesse caso, qualquer conflito trabalhista entre vocês, você vai solucionar perante o tribunal de arbitragem. Fessora, esse cara aí é o mesmo que o hipersuficiente? O empregado forte? Não. Hipersuficiente está aqui, meu amor. Hiperempregado. está no parágrafo único do 444. Parágrafo único tem dois requisitos. O diploma em nível superior completo e receber duas vezes ou mais o regime geral da Previdência Social. Aqui você é hiperempregado. Aí você diz, eu ganho o que com isso sendo hiperempregado? Você ganha esse poder aqui. Que poder é esse, professora? Do negociado sobre o legislado. Você não precisa do sindicato para, por exemplo, falar do seu banco de horas, do seu uniforme, regulamento de empresa, intrajornada, sobreaviso, prontidão, teletrabalho. Você não vai precisar do apoio do sindicato. Por quê? Porque você é hiperempregado. Entenderam? Bom, eu vou falar agora pedidos de suspensão e de interrupção, porque é um tema bem querido também pela FGV. Professora, estamos no horário ainda? Dá tempinho? Professora? Denise, cadique, que você ainda não tinha se manifestado. Meu coração, aqui, para você. Te amo. Cadique, que eu estou aqui, que nem uma maluca tentando tirar o mistério da OAB para vocês, porque a gente vai tomar aquele Guaraná, aquela alface maravilhosa que a gente vai dividir, porque todo mundo é de dieta aqui, a gente vai dividir, porque não posso pensar em chocolate, isso não é de Deus. a gente vai dividir, tá bom? Mas cadique, que eu quero falar aqui agora, vamos lá, da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho. Aqui, Léo, qual é a diferença de suspensão para interrupção? Qual é a diferença? Qual a diferença? Léo, lembra disso, toda vez que você for escrever suspensão, é sem salário, sem trabalho, sem contar tempo de serviço. Suspensão, tudo não, é o S, sem trabalho, sem salário, sem contar tempo de serviço. Professora, e na interrupção? E na interrupção, professora, qual é a diferença? Na interrupção, você só fica sem trabalho, mas recebe salário e conta tempo de serviço. Beleza. Jorge, gente, cadique que Jorge sumiu? Cadique que Jorge vai voltar agora. Presta atenção aqui, eu estava esquecendo do Jorge, gente. Eu adoro esse nome, Jorge. Sei porquê, mas meu filho nem se chama Jorge. Mas não sei porquê, mas vamos embora. Às vezes a professora dá essa surtadinha assim mesmo, mas eu acho bonito, é sonoro. Jorge, ô Jorge, vem aqui conversar comigo. Aí o Jorge está conversando com você no auxílio doença, no acidente de trabalho e na aposentadoria por invalidez. Cadique que o Jorge vai se encostar, porque eu costumo dizer que esse termo é o empregado é o espírito, que vai obsediar o INSS. Você vai gravar assim, auxílio doença, não precisa nem decorar, que você vai levar a CLT com você. Auxílio doença, você já marcou o 476? Você já marcou o 476, porque é licença não remunerada. Hipótese de suspensão. Professora, fiquei doente. Quantos dias, meu amorzinho, de atestado médico? 15, professora. 15 dias. Ficou doente por 15? em casa, tranquilinho, é seu contrato está interrompido. A partir do 16º dia, seu contrato está suspenso. Por quê? Porque você se encosta. Você vai para o INSS. Ok. O contrato está suspenso. Tranquilo. Acidente de trabalho. eu tenho certeza que você já foi nessa lei e marcou o 118, o 59 e o 60. Acidente de trabalho e auxílio doença estão aqui. Na CLT tem, professora, tem artigo 4. Parágrafo 1º da CLT. Professora, artigo 4 para 1º é falar que o acidente de trabalho conta tempo de serviço. Está lá. Ok. Mas, professora, como é que fica o meu contrato de trabalho aqui no acidente? 15 primeiros dias. Interrompem. 16º dia. Suspende. Mais. Suspensão aqui. Conta. Tempo de serviço. Por que, professora? Porque tem depósito do FGTS. A lei 8.036 de 90 diz que o FGTS tem que ser depositado. Belíssimo. Professora, aposentadoria por invalidez. Como é que fica o meu contrato de trabalho? Suspenso. E aí começa. Professora, fica suspenso por quanto tempo? cada dia que eu não sei quanto tempo eu me encosto. Preciso saber. Vou obsediar o INSS. Por quanto tempo é isso, professora? Sempre quem vai determinar é a perícia. É o INSS que olha para você e diz se encosta, se afasta, seu contrato vai estar suspenso pelo tempo determinado pela perícia do INSS. Professora, mas e a minha estabilidade? Eu digo, oi? Estabilidade? Ouvi errado. Como assim, estabilidade? É, eu estou encostado no INSS, eu estou estável. Não. O fato de você estar encostado não significa dizer estabilidade. Apenas o efeito da paralisação das obrigações do contrato de trabalho. É sem salário, sem trabalho, sem contar tempo de serviço. Suspensão. No acidente de trabalho é sem salário, sem trabalho, mas conta tempo de serviço. Acidente de trabalho conta. E como é que fica essa história de estabilidade? Não existe. Para de confundir estabilidade com suspensão e interrupção. uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque você está batendo nessa tecla, porque você está falando do acidente de trabalho. E o acidente de trabalho, ele gera estabilidade se você encontrar os requisitos da súmula 378 do TST. Para ter estabilidade acidentária, você precisa ter os requisitos da súmula 378 do TST. Que requisito é esse ou são esses, professora? Tempo de afastamento superior a 16 dias. 15 dias. Então, deixa eu corrigir aqui para ficar direitinho. Eu pensei um número e botei outro. Tempo superior superior a 15, 16 ou mais. Além disso, você tem que ser direcionado para o INSS. Porque o INSS vai determinar uma perícia, porque a perícia precisa comprovar o nexo de causalidade. Comprovando o nexo de causalidade, porque, inclusive, a empresa fornece a CATE comunicado de acidente de trabalho. Reconhecendo esse afastamento, porque aqui ele coloca o B 91, você fica lá encostadinho. Por quanto tempo? Filho, 10 anos. 6 meses. 3 anos. O tempo que o INSS mandar? Suspensão contando tempo de serviço. Ok. Aí veio a palavra mágica que você não queria ouvir. Levanta e anda. Está apto para trabalhar. Volta. Irmão, te curei. Aleluia, porque é assim. Aleluia. Levanta e anda. A partir da alta previdenciária é que você tem um ano de estabilidade. Então, a regra é enquanto você for o encosto, enquanto você estiver afastado, seu contrato de trabalho está suspenso. Acabou. Levanta e anda. vem. Estou te querendo. Vem. Vai trabalhar dessa alta, você tem um ano de estabilidade. Entendeu, Léo? Tirou aquela dúvida? Fala. Perfeito. Tem uma súmula que eu vou tentar lembrar o número. Deixa eu ver. É o Jota que fala. Deixa eu ver se está aqui no 476. O Jota. 75, brilhante. Aqui, galerinha, preste atenção. O Jota 375. Auxílio doença, aposentadoria por invalidez, suspensão do contratrabalho, prescrição, contagem. A suspensão do contratrabalho em virtude de percepção de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade ao acesso ao judiciário. Professora, tecla SAP. Explica essa porcaria. Ok. Olho para você. Você trabalha comigo. E aí, eu sou sua empregadora. Como sua empregadora, eu te contratei assim, salário, vale transporte, comissão. Sou obrigada a te dar comissão? Sou obrigada a te dar? Não. Beleza. Te contratei aqui, no ano de 2010. No ano de 2012, eu chego para você e digo, vou manter o teu salário reajustado, vou pagar o teu vale transporte, mas a comissão, cortei. Cortei a comissão. Você, cadê que você vai fazer isso? Cadê que eu quero. Sou seu empregador, eu quero. Se você não aceitar isso daí, vou te botar para fora. Você já aceitei. Você entuba, porque alguém assopra no seu ouvido assim. Deixa quieto. Quando você for demitida, você processa ela. Ok. Só que Deus o livre de hora dessa, essa empregada aí, Joana, fica doente. Fica doente quando, professora? Em 2013. Vai para onde, professora? Olha só a OJ. Ela tem que estar ou no auxílio doença ou na aposentadoria por invalidez. Auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Professora, ela se encosta por quanto tempo? Exemplo, 2019. Ficou daqui para cá encostada. É? É. Aqui, levanta e anda, volta. Volta para trabalhar. Sei lá, em 2020, você foi demitida. Esse tempo todinho que ficou afastada no INSS. Conta para efeito de prescrição? Conta. Aí você diz, agora que eu fui demitida em 2020, eu vou lá para o judiciário e eu vou pedir essa comissão, porque foi uma alteração lesiva, uma alteração do pacto unilateral que não tem previsão em lei, ele não pode fazer isso. Está prescrito. Por quê? Porque a OJ 375 diz que mesmo naquele momento que você esteja afastado, o contrato está suspenso, mas para a prescrição? Não. Conta. Se você não for para o judiciário, filho, mais de 5 anos da modificação desse pacto aqui, 2010, 2012, eu tirei a comissão. Você tinha até 2017, 5 anos, na vigência do contrato de trabalho, 5 anos. Você fez isso porque você achou que como estava suspenso o contrato, nada contava, prescrição, conta, e aí, sinto muito, reclamar sobre a perda da comissão, aqui, reclamar sobre a perda da comissão, não pode reclamar mais, OJ 375. Acidente de trabalho, não fala nada aqui porque conta tempo de serviço. Pronto. Dúvida? Ficou claro para vocês? Alguma pergunta daí? Está tudo tranquilo? Então presta atenção aqui. Quando você fala em alteração, em contrato de trabalho, eu também quero falar com vocês sobre... Alguém aqui tem alguma sugestão? Quer tirar alguma dúvida? Então presta atenção aqui. Quando você fala de contrato de trabalho, eu vou entrar agora no tema remuneração. Uma coisa está me martelando com o tema remuneração. Está me martelando em dois artigos só. Está me martelando no 457, parágrafo 2º. Estou sempre batendo tecla nele, chamando a atenção de vocês. O parágrafo 2º para ser mais específico. E depois sobre o tema das gorjetas. Como assim, professora? Aqui, porque é tudo não. Pode vir na pegadinha da peça ou nas questões. O que é tudo não, professora? Não integra. não incorpora, mesmo que habitual. Professora, você está dizendo o que, professora? Pois é. Recebe remuneração? Recebo. Recebe salário? Recebo. O que você recebe? Ajuda de custo. Limitada a 50%. Alimentação, que não pode ser, não pode ser em dinheiro. Diárias para viagem. Sem limite. E prêmios. até duas vezes ao ano. Olha o que eu estou falando para vocês, vai vir questão discursiva. Vai vir assim, a empresa te paga salário, vale transporte e te dá ticket de alimentação. E você, mensalmente, você atinge o prêmio da empresa, você bate a meta da empresa e a empresa mensalmente te premia. Ok. A pergunta vai ser, qual é a natureza jurídica daquela alimentação que ela te fornece? O que vocês vão responder? Porque é salário, vale transporte e ela te dá ticket de refeição, cesta básica, prato de comida. O que que é isso? Diga, pode perguntar. Tino, tem uma comissão mais de 12 meses não pode ser tirada já já no tema de remuneração, eu falo da comissão e te respondo, só para não perder aqui essa explicação, tá bom? Aguarda só dois minutinhos, preste atenção aqui. Professora, qual é a resposta? Que a natureza jurídica dessa alimentação é um salário in natura sem natureza salarial, é uma verba de natureza indenizatória, ok. Mas a professora e o prêmio? O que que tem um prêmio? Todo mês eu bato a meta e recebo o prêmio, ok. Todo mês? É. O prêmio tem natureza salarial, porque é acima de duas vezes o ano. Acima de duas vezes. Se for acima de duas vezes, ele, ó, integra. Mas preste atenção pra não confundir isso. Olha pra cá. Ele não... Professora, apesar dele integrar, que significa dizer refletir, você tá dizendo então que se a empresa quiser tirar, vai tirar? Vai. É isso que não pode confundir. Porque o 457 parágrafo, ele diz assim, não integra e não incorpora. Mesmo que é habitual. Não servirá de base de cálculo para qualquer encargo trabalhista. Mas, professora, eu recebo ajuda de custo. Quanto é o seu salário? Meu salário é 2 mil. E de ajuda de custo? 1.500. Opa! Qual é a natureza disso aqui? Salário. Por quê? Porque é acima de 50%. Ok. Professora, a empresa mês que vem pode tirar? Por que que pode? Porque não incorpora. Entenderam isso daí? Prêmio. Todo mês eu atinjo a meta, ganho prêmio. Integra. Mas não significa dizer que incorpora. Entenderam isso daí? Ficou claro para vocês? E aí, quem foi mesmo aluno que, desculpa que a professora esqueceu o nome agora, Jesus? É o 457, é o 457, parágrafo segundo. É ali que você vai pensar, só que nesse momento do 457, parágrafo segundo, você não pode, não pode confundir, porque você vai interpretar por exceção. O que é exceção? A regra é limitada a 50, não pode ser em dinheiro, diárias não tem valor nenhum e prêmios. Então, assim, a regra que não integra e não incorpora, tem que obedecer. Fugiu a regra, integra, só não incorpora. Ponto. Aí, preste atenção aqui, comissão, para a gente já encerrar nossa aula de dicas, que está chegando a nossa hora. A comissão é o artigo 466. E o artigo 466 da CLT, ele diz assim, vamos lá no 466. 466 diz lá, pagamento das comissões e percentais só será exigível. E aí, vem, vem aqui, a sensação, não, não é essa pergunta que eu quero aqui para ele, não, para a resposta do meu amigo. Eu quero o salário, deixa eu ver se é esse aqui. A pergunta foi, professora, quando a comissão for a mais de um ano, não foi isso, gente? A comissão foi dada há mais de um ano, não pode, não pode ser tirada, preste atenção. Quando a empresa viola prestações de trato sucessivo que não estão amparadas em lei, essa alteração, ela é abusiva, essa alteração, ela é ilícita. Nesse caso, você está diante de uma prescrição total, então você tem um prazo de cinco anos para reaver a lesão, porque a regra é que a média duodecimal dessas comissões que são retiradas, elas integram. Ah, professora, então se a empresa deixar de conceder gorjeta, eu tenho que pegar a média duodecimal dessas gorjetas para integralizar no meu salário. É isso que ela tem que fazer. Hashtag se liga, você que vai fazer a prova no domingo agora. Por quê? Porque se a empresa tira e não faz essa indenização da média duodecimal, você está diante de uma lesão e essa lesão é chamada de prescrição total. Por quê, professora? Porque essa obrigação, comissão, está amparada em lei? Me diz onde está dentro da CLT que a empresa é obrigada a pagar comissão. A empresa é obrigada a pagar salário, comissão não. Então a comissão, ela vem do contrato de trabalho, de uma obrigação entre empregado e empregador. Se ela tira unilateralmente, essa alteração é abusiva, ela é ilícita. E aí, eu quero cobrar no judiciário trabalhista. Você tem cinco anos a contar da lesão com o contrato de trabalho ativo, porque se o contrato de trabalho estiver extinto, você anda dois para frente e volta cinco para trás. Entenderam? Ficou claro aí para vocês? Ficou claro aqui também para vocês? Alguma pergunta? Então, olha só, gente, nossa hora já está chegando. Bom descanso para vocês, bom domingo, boa prova, vai dar tudo certo, paz, concentração, nada de ficar ansioso, leve uma água, barrinha de cereal, cuidado com a sua letra, cuidado, atenção, atenção, cuidado no local da resposta. Na hora de começar a fazer a sua prova, veja se você está respondendo a questão prática no local dela, a questão 1, na questão 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, por quê? Porque se a tua resposta estiver no local equivocado, aquilo dali, ó, vai ser cancelado, vai ser anulado, a sua prova vai ser descaracterizada, ok? Beijo, boa sorte, até a próxima na comemoração, até mais. Ok? Tchau.